Meus queridos heróis, nós estamos aqui, Elvis e eu, fazendo resenha de filmes, falando sobre os flops no cinema, falando sobre os sucessos do cinema. Nós estamos aqui, Elvis e eu, falando sobre a cultura woke, que está destruindo a cultura pop. Elvis e eu, estamos aqui todos os dias, fazendo resenhas, assistindo filmes, assistindo séries, e conversando, batendo um papo, batendo na lacração. E aí, me vem um cidadão e quer o fim da nossa linha de vida, Elvis Ventura. Um cidadão do nada, surgiu das trevas, parece que já é um cara meio cancelado aí na internet, falando besteira pra todo canto. Resolveu então assistir a live da Liga Nerdola, assistir os nossos canais e falar besteira. Elvis Ventura. Nós estamos bem na fita, né, cara? Cara, então, a gente foi pego, né, de surpresa aí. A gente estava numa reunião, eu acho, né, Tony? A gente estava numa reunião com a Liga e aí o Giga falou, olha aí, galera, o que está acontecendo. E, nossa, cara, a gente vai conversar com vocês sobre isso. A gente perde aí uma pausa, né, porque a gente está, como o Tony falou, sempre trabalhando no sentido aqui da cultura pop e tudo mais. E treta é uma coisa que a gente se afasta, só que a treta busca a gente. E a gente, cara, não... A gente está aqui pra isso, né? A gente está aqui pro debate. A gente sempre esteve aberto ao debate. Só que isso aqui não é debate, né, Tony? É, não, isso aqui é um documento que a gente está fazendo aqui pra deixar bem guardado e arquivado aqui. Por quê? Porque esse cara parece que ele tem a mania de fazer e falar umas merdas. Aí depois ele vem, isso aí é porque não sei o quê, se vitimizando, entendeu? É porque eu sou black, né? E nós dois, e agora? Não, pois é. E aí? Nós somos o quê, então? Vamos lá, meus queridos heróis. Vamos zoar aí com esse cara aí, porque só zoando mesmo. Roda a vida. Só zoando, só zoando. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais pessoas que querem acabar com a nossa linha de vida da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, assim, vocês conhecem a gente, a galera que está aqui há mais tempo conhece a gente. Que a gente tem o nosso pensamento, a nossa postura política, o nosso pensamento filosófico, religioso. E nós acreditamos que o trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho de mídia, um trabalho de informação, nerd principalmente, o conteúdo voltado pra esse conteúdo nerdó, na verdade a palavra é essa. Vocês sabem que a gente, sei lá, a gente já teve algumas tretas aí. Mas sempre a gente estava disposto ao debate. E muita gente que teve treta com o canal Heróis e Mais, desde o início a gente falava, cara, vamos debater, vamos conversar e tudo mais. A gente já chamou muita gente pra cá, já, pra conversar, pra debater numa boa, mas ninguém quis, né, Elvis? É, e tem gente que não quer o debate, né? Quer farmar pro seu público, falar na internet, e isso é do jogo. A gente sempre acreditou que isso é do jogo. Tem algumas pessoas que passam do limite, tem. Talvez esse cidadão aqui tenha passado do limite, talvez. Eu acho que sim, eu acho que ele passou do limite pra caramba. O que acontece, Tony... O que não leva muito a sério, né, Elvis? Mas o que passou, passou, né? É, ele passou do limite no sentido, assim, do debate democrático, né, Tony? É, exatamente. É por isso que a gente chama essa galera de cheirosos, né? Porque eles se dizem os virtuosos e tudo mais, mas na verdade os caras são podres, né? Podres por dentro. Então, assim, por que que eu digo, Tony, que pode ser que ele tenha passado do limite? Porque isso vai depender do juiz, isso depende do advogado, isso depende de várias coisas, entendeu? Então, o que nós estamos fazendo aqui, meus queridos heróis? Como o Tony falou, um documento informando pra vocês o que aconteceu, conversando com vocês e zoar, porque a gente tem que zoar, entendeu? Esses dias a gente fez um vídeo falando sobre a treta, entre aspas, com o Peter, que na verdade foi apenas um debate e é isso que a gente quer, é isso que a gente quer que a maioria de vocês entenda. A gente sabe que a maioria de vocês entende, né? Na verdade, a minoria que não entende que a gente quer o debate. Exato. Que a única maneira do nosso pensamento, que a gente acredita ser o correto, crescer, ser hegemônico ou pelo menos ter parcela do espaço público, é debatendo. É debatendo. É tomando espaço, entendeu? Exatamente. É indo pra podcasts grandes, é conversando com essa galera, tentando mostrar o nosso lado. Quando a gente foi pro Vilela, todo mundo ficou feliz. Foi ou não foi, Tony? Sim, muita gente ficou feliz porque, poxa, um canal de cultura pop pequeno, relativamente pequeno comparado a muitos que estão há mais de 10 anos no YouTube, um canal pequeno falando sobre algo que eu acredito, falando sobre algo que eu também concordo ou que às vezes discordo, mas pelo menos os caras estão lá. Pô, os caras estão lá, então vamos aplaudir essa atitude tanto do Vilela quanto do Cross, agora, por último, o Cross levou três nerdolas pra lá também. Sim. Então, cara, eu acho que tá na hora da gente conversar mais, debater mais, conversar mais. É, sempre teve, a gente sempre teve aberto, né? A gente sempre teve aberto, né? Lá ele! Sem ofensas, sem agressões, sem imputações de crime, porque isso é horrível. O vídeo do Peter... É, esse cidadão aí não quer conversar, né, Tony? Não quer, não quer. Um vídeo do Peter é um exemplo disso. Todo esse debate com o Peter é um exemplo de bom debate. Ele falou algumas coisas, não concordamos, fomos lá, debatemos, fizemos vídeo, depois ele veio na live e pronto. Só que essa vinda do Peter na live foi uma bomba atômica pra esses caras mais extremistas aí, como esse cara aí. Uma bomba atômica. Mas antes da gente reagir a esse vídeo dele, Elvis, e os outros posts aí que você vai mostrar pra galera... Desdobramentos, né? Porque rolou desdobramento, a galera da liga respondeu, né? Todo mundo, né? Com certeza, com certeza, né? Toda ação gera uma reação proporcional ou diferente do que você fez, não é isso? Então, antes disso, Elvis, vamos indicar pra essa galera o nosso querido Tom Dimas pra você ganhar dinheiro extra, pra você conseguir pagar suas contas no final do mês? Escuta o Tom Dimas aí, cara. Fala, heróis! Eu sou o Tom Dimas Torres e é um imenso prazer poder vir aqui mais uma vez trazer uma oportunidade pra você que tá de bobeira na internet e precisa fazer uma renda extra. Só que nesse caso aqui, eu tenho que mostrar pra você o caso da Mari, que ela me chamou do meu WhatsApp querendo fazer uma renda extra de 500 conto, 500 reais, e ela conseguiu fazer mais de 2.700 reais trabalhando em casa e veio me agradecer. É, isso aqui é uma bênção, viu? Já tem o caso do Gustavo, que ele sacou o dinheiro que ele ganhou da internet e veio me agradecer também. E é o seguinte, você que acompanha o canal dos Heróis Mais, quer utilizar o seu tempo livre pra poder colocar um dinheirinho no seu bolso? Existe uma oportunidade de trabalho que você pode trabalhar de casa. E se você quiser entender como funciona, tem curiosidade, pelo menos de saber como é que funciona, é o seguinte, clica no primeiro link do comentário fixado, me chama aqui no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o caminho. Pronto. Além de te mostrar o caminho, eu vou te mandar um mini curso gratuito de 4 aulas pra você começar hoje, pra nessas próximas semanas aí você já fazer uma renda extra de 500, 600, mil reais, porque eu sei que esse dinheiro te ajudaria. Mas enfim, me chama aqui no meu WhatsApp clicando no primeiro link do comentário fixado, porque eu vou te dar uma atenção especial. Não é só produzindo vídeo e texto pra internet que você pode monetizar. Tem várias outras formas e o Tom Dimas vai te ensinar, meu querido herói. Vai aqui no comentário fixado e fala com ele. Vamos lá, Tony, então, pra essa treta que rolou aí. Primeiro foi o nosso querido Giga que falou o seguinte, vocês entendem quem é o verdadeiro adversário? E é uma boa pergunta, né, Tony? É uma boa pergunta. Ótima pergunta. Porque a gente estando do mesmo lado, mesmo discordando, no frigir dos ovos, né, ali quando tem a batalha, tá todo mundo lutando pela mesma coisa, né? Exato. Eu permito que você... Mas assim, o outro lado, né, que é que as pessoas desapareçam da face da Terra. Da face da Terra, exatamente. Vamos ver aí, 49 segundos. Pessoal, toma aí alguma coisa, um engove, sei lá, toma alguma coisa aí pra você. É muito... Não vomitar aí, sabe? É muito... É inojante, cara, tudo isso. Esse cara, Tony, eu acho que já fez, sei lá, dois ou três reacts do Linhagem Geek direto, entendeu? Pois é. Insinuando várias coisas aí dos caras. Os caras são nossos amigos aqui, nossos parceiros aqui. Ele é o tipo do cara que o conteúdo dele foca exatamente nisso, né? De falar mal das pessoas, não é isso? É. É isso aí. Aí você pode dizer assim, Tony, mas vocês não fazem parecido de jeito nenhum, meu querido herói. Não é, meus queridos heróis, é totalmente diferente. Aqui a gente fala da indústria do entretenimento, a gente fala do cinema, a gente fala de atores milionários que estão fazendo besteira e falando besteira por aí. Sobre cultura pop de forma geral, falamos de artistas brasileiros que também fazem besteira por aqui. E falamos da gigante Globo, que também anda falando e fazendo muita besteira por aí. Então é totalmente diferente. Muito, mas muito diferente. E sempre quando a gente fala, né Elvis, a gente fala, cara, eu acho que vocês não devem atacar a pessoa, mas sim a ideia da pessoa, entendeu? Esse é o grande ponto. A gente nunca mandou o nosso público, as pessoas que admiram a gente, ir lá falar mal de um ator, falar mal de uma empresa, a gente dá a nossa opinião e a gente acredita e gostaria muito que essas empresas mudassem, voltassem a fazer entretenimento de qualidade. Exato. Pode continuar woke, sabe? Eu acredito que o wokeísmo à esquerda nunca vai acabar. e eu, sinceramente, eu acho que eles não deveriam acabar. Eu acredito que eles devem ser expostos. Eles devem ser expostos realmente para que as pessoas realmente comprem aquilo que eles são e não o que eles dizem ser, como é o fato desse cara aqui, né? Um tal de Vinicim, né? Vamos lá, vamos ver lá, né? Ah, isso aqui, meu irmão, namorão. Liga Nerdola. Wagner Tomazone, Jorjeta Hora Play, Guiguinha, Heróis Tony, Tony, Mafinha e Macho Geek, namorão. Juro por Deus, mano. Se eu pudesse, eu... Porra, tá ligado a linha da vida? Todo mundo tem a linha da vida, né? Se eu pudesse, eu acabava com a linha da vida de vocês no ato, mano. Caralho. Renan Playz, nossa, esses caras tudo. Linhagem Geek, nossa senhora. É, cara. Eu acabava com a história de vocês, mano, papo reto. E a vida ia ser de vocês para trás, mano, papo reto. Não ia ter mais vocês, dependendo de mim, papo reto. Ia acabar, ia chocar o mundo, mano. Deus me livre, cara. Xbox, mil graus, nossa senhora, mano. Nossa senhora. Caraca. O cara tem um ódio no coração, né? Temos o Thanos aqui, Elvis. É o Thanos, né? Ele disse que era num ato. Num ato, ele queria acabar com a vida de todo mundo. Ele ia escolher quem ia ficar. O Thanos é diferente, porque o Thanos nem escolheu quem ia ficar, né? Mas ele, não. Ele queria que todo mundo ia acabasse a sua vida, a sua linha da vida. Parabéns, viu, meu querido? Você é um cara sensar... Vamos lá, Elvis. Você é um cara sensar... É porque não dá para fazer junto. Não dá para fazer junto, não dá. Sensacional, esse cara é sensacional, velho. Sensacional. Você é sensacional, cara. Sinceramente. É, bicho, assim... Na pior forma de dizer, sensacional você é. Entendeu? Não, esse comentário é tipicamente uma bravata. É tipicamente aquele comentário que ele quer parecer realmente corajoso, né? Para o público dele e tal. Aí tem muita gente aí, com certeza, falando... Ah, esses caras são chorumes, esses caras são bostas, lacrou, blá, 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 blá. Cara, pô... Gente que não conhece a gente. Gente que não conhece o nosso trabalho, que não conhece a gente. É, e não quer nem conhecer, Tony. A questão é essa, entendeu? O público desse cara é esse público. E ele não é uma pessoa pequena. Se não me engano, ele está lá naquele Casa ETV também, né? Não, se eu não me engano, me mandaram informações de que... Quando mandaram o vídeo para mim, dele lá no Instagram também mandaram, disseram, esse cara já foi demitido até do Casa ETV, não sei o quê. Ah, não está mais ligado lá o Casa ETV. É, parece que ele chamou a torcida do Palmeiras de raça, Zé Vos. Parece que foi. Eu tenho aqui os prints, Tony. Eu tenho aqui. Ah, tem aí? Então, beleza. Vou mostrar aí. Rolou isso aí, mas eu não sabia que ele tinha sido demitido de lá. Parece que ele foi demitido aí, por esse motivo aí. Ah, cara, assim, pô, o Casa ETV é um cara de esquerda, né? Mas ele não dá essas declarações, né, Tony? Fala umas besteirinhas ali aqui e acolá também, mas isso aí foi pesadíssimo, né? Você chamar os outros... Você está entendendo? Tony, se fosse a gente, se a gente tivesse pego aí uma live de vários cheirosos aí e a gente falasse isso aí, o YouTube ia derrubar o nosso canal no mesmo dia. Com certeza, com certeza. O YouTube ia derrubar o nosso canal no mesmo dia. Viu um monte de gente denunciando... A Twitch, parece que aí foi na Twitch, não sei. O que eu acho é o seguinte, Elvis. Esse cara, ele está reagindo aqui à Liga Nerdola porque a gente reclamou do Yasuke, a gente reclamou do vídeo do Peter, que o vídeo do Peter está muito exagerado e o Peter fez outro vídeo para poder ele se retratar, dizer que realmente ele exagerou em algumas coisas. Ele fez esse vídeo e o tema é racis, ok? E o cara vem aqui, vem aqui falar com um monte de gente aqui, porque a Liga da Nerdola é tão diversa e está ali um monte de gente... Olha lá, dois negros ali, ó. Dois negros ali, tem um emo, velho. Tem um emo, porra. Então, nós temos aí... E o cara já foi acusado de chamar a torcida do Palmeiras de racis, entendeu? Ele chamou, na verdade, de bigodista, né, Tânio? E de nazis, exatamente. Pois é, de nazis. Olha isso. É um cara, Elvis, que tem os mesmos modos operantes em todos os vídeos dele, parece. Tudo que ele vai reagir, ele está acusando as pessoas de crime, pelo amor de Deus. E aí, Tânio, rolou o comentário do nosso querido Peter, que falou o seguinte... Discordo, na boa. Esse cara, ele está só dando gás para o movimento nerdola. Está fazendo muita gente enxergar o extremismo do outro lado. Isso é verdade. É isso que os nerdolas jamais devem fazer. Esse tipo de piti aí só é bom para o outro lado. Agradeça a ele. Só para ficar claro, se o pessoal não entendeu, o Peter discorda do fato do cara ser adversário. O que o Peter está falando é que o cara é tão bizonho, né? Que ele está fazendo bem para a gente. Exato, que na verdade ele é um aliado, entendeu? Exatamente. Um aliado sem querer, sabe? É nisso que ele discorda, né? Da frase do Peter. Eu entendi. A gente entende. A gente entende. Entendemos o Peter aí nesse ponto. Isso. Aí o Giga responde, né? O nosso querido mestrão. Falou o seguinte... Mas aí você concordou, o Peter. Bota o emojizinho lá. Eu não estou aqui xingando nem gritando. É apenas um clipe que demonstra quem deseja o mal de quem. Aqui ninguém deseja encerrar a linha de vida do adversário. Atenção, mestrão. É, não. Aí o Peter responde, né, Tony? O que o Peter fala aí? Eu disse o seguinte... Mas eu quero dizer que não é ele seu inimigo. Seu inimigo é a lacração. Bate nisso que você traz gente para o seu lado. Esse cara, ele fez o inverso. Ele que levou gente para o seu lado. Isso é verdade. Foi o que a gente falou, né? Foi o que a gente falou. Aliás, depois das últimas tretas que nós tivemos, e nós tivemos um mês, eu agradeço sempre a Deus. Maravilhoso nós tivemos aqui, meus queridos heróis, mais de 13 mil inscritos neste mês no canal Heróis e Mais. Eu agradeço de verdade a todos vocês que entraram neste mês no canal. Você é muito bem-vindo, tá bom? Muito bem-vindo aqui nesse canal. Fique à vontade para falar o que você quiser, discordar e concordar. Seja bem-vindo. Você também é um herói. E aí, nosso querido Mafia falou o seguinte... Fui ameaçado de morte. É. É isso aí, né? É isso aí. Mafia só... Foi bem sucinto, né, Elvis? Ele foi lá e... Foi ameaçado de morte. Impostou. Foi ameaçado de morte. Aí o Giga falou... Fomos. Aí, verdade, amigo. Você até falou, né? Todos nós. É... O cara falou aqui... Eu não sei como é esse aqui. Caprichabra. Caprichaba. É. Caprichaba. Se puder ir no vódio da live que ele fala isso. Enquanto ele diz isso, muita gente, além de concordar, estava dizendo que sabia como achar cada um. Que também ia fazer se visse na rua. Olha aí. Tá vendo isso? Tá vendo? Que ele fala isso... O que que esse cara... O que que argumentos, cara... Argumentos não. Acusações ou declarações como essa daí fazem... Ameaça, né? Ameaça. Ameaça, né? Né? Fazem com que pessoas com a mente muito fraca façam isso. Aí eu vou atrás deles. Se eu ver um cara desse no meio da rua, eu bato nele. Mas isso, às vezes, é só bravata de internet, né? É bravata. Na maioria das vezes é bravata aí. Cara, assim... Mas, claro, a gente tem que se proteger, né? Tem que se proteger, né? Ou ele continua aqui, né? Pior que falar isso é o discurso incentivador. Porque se ele é assim, imagina que consome ele. Exato. O que acontece é que esse cara aqui é, sabe assim, é um dos chorumes da internet, entendeu? Mas a gente aqui acredita que ele pode falar as besteiras dele. Só que ele vai arcar com as consequências. Exatamente. Pode não ser com o Heróis e Mais que vai responder à altura, mas pode ser outra pessoa. Às vezes, uma pessoa do próprio meio dele, né? Exato. Mas a gente respondeu, eu respondi lá no Twitter. E eu até digo que eu queria ter falado mais do que eu falei ali. Mas eu fui até brando. Mas, bicho, pra esse cara aqui, Tony, sabe? Esse é o único vídeo que a gente vai fazer sobre esse cara, entendeu? Porque, cara, esse cara aí é... Não merece a atenção. Sinceramente, eu tenho é pena, Tony, sabe? Dá pena. Eu tenho é pena, sabe? Pena dessa pessoa que mal consegue se expressar, sabe? Sem usar gírias e tudo mais. É uma pessoa de conhecimento muito pequeno, entendeu? Massa encefálica é curta, entendeu? Talvez ele não consiga nem ler um livro. Talvez ele nunca tenha lido um livro na vida, né? Mas vamos lá. Aí eu respondi, né, Tony? Eu respondi e não vou mais responder, inclusive, esse tipo de gente. Mas eu falei o seguinte, um cara desses é valente na internet, bem de longe. Não sei quem é. Mas vocês marquem ele aí. Sinceramente, eu sabia quem ele era por conta daquela treta lá do Palmeiras, Tony. Mas eu não tinha consumido o conteúdo dele. Eu nem lembrava do nome dele. É, você sabe quem é, mas você não conhece. Você fala certo. É, eu não conheço. Realmente eu não sabia nem o nome. Parece que é Vinicim, Luiz Vinicim, não sei o quê. É uma coisa assim. Você é um covarde de merda que não falaria isso na minha frente ou do Tony. Elvis aqui. Não falaria. Vem acabar com a minha vida, Valentão. Então, assim... Eu não falaria, Elvis. Eu não falaria o cara desse na tua frente. Na nossa frente, o cara desse aí, macho. Não, é. Ele simplesmente, ele fala, ó, eu não queria falar aquilo. Eu não queria falar aquilo. Eu estava brincando. Eu gosto do seu conteúdo, aquele ali foi uma piada e tudo mais. É, tem muitos que falam isso. Eu sou humorista. E pode ser que ele faça isso depois, entendeu? Não, foi só uma piada. Vocês não são a favor de liberdade de expressão. É, eles usam isso aí. E, assim, cara, eu... Não é que eu me arrependo de ter falado isso aí. Mas, assim, sabe? Eu acho que não vale a pena. Tem coisa que não adianta, né? Tem coisa que não adianta responder, né? O Giga até me deu alguns conselhos, sabe, Tony? Eu até agradeço o nosso amigo Giga. Giga? Grande Giga. Porque, velho... Ah, mas vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. O macho geek falou, né? Calma, pessoal. Ele é humorista, entendeu? Olha aí. É um palhaço, né? É um palhaço. Né? Ele até marcou o E-Geek, né? Alô, Luiz Miguel. Tem um amigo do Luiz Geek, né? Tem um amigo aí, né? Marcou, né? Aí, ele falou assim... Esse Renan é o Caveira porque ele também cita, né? O Renan Gameplay, né? Então, o cara tem treta também com o Renan Gameplay. O cara tem treta com muita gente, né? Aí, a galera tá respondendo o macho aqui. E deixa eu ir pro próximo Twitter, que foi o André, né? O André lá do Linhagem Geek. O André, nossos amigos lá do Linhagem Geek, o André Alba, que colocou o seguinte, papo reto. Agora vou mostrar pra vocês, papo reto, quem é da turma do amor, papo reto. Porque é assim que o cara se expressa, né? Ou ele fala uma frase, aí papo reto. Aí depois, tá ligado, é o bagulho, é não sei o que, é aqueles caras, sabe? Aqueles caras que não tem muito vocabulário. Aí, ele colocou aí, o Giga foi lá e respondeu, né, Alba, o nosso querido André? Se ele pudesse, acabaria com a linha da nossa vida. Pois é, cara. É o Thanos, o cara quer ser o Thanos, né? Quer ser o Thanos, né? Aí, Tony, o cara fez outros comentários também, assim, muito toscos também, né? Pra dizer o mínimo. E aí, o Giga fala, o school shooter de Chicago, de acordo com esse artista, eu colocaria muito entre aspas, é o nosso irmão, Wagner Tomazoni. Então, vamos lá ouvir o que esse cabeção falou aí, vamos lá. Eu estive contigo. A gente falou sobre isso. Como é que... O school shooter do... O school shooter de Chicago vai falar agora. Isso aí, velho. Caraca, velho. Isso aí é muito tosco aí, bicho. Nossa, pra quem não sabe o que é o school shooter, Alves, fala aí. Cara, a gente não pode nem falar, Tony, aqui no YouTube. Não, mas tem que falar pra galera, explicar, pra quem não sabe o que é. Não, a galera sabe, a galera sabe o que é. Que é um cara... Um cara que entra nas escolas e faz aquelas merdas todas com os alunos, galera, tá? Então, esse cara praticamente chamou o Wagner Tomazoni, pelo menos é o que deu pra entender, de um assassin... Né? Assassin. Não, mas é, a galera tá ligada, Tony. Entendeu? Isso aqui é pesado, muito mais pesado do que o que ele falou da linha da vida aí. Muito mais, Alves. É esse nível, né? É esse nível, né? Agora, vai, Wagner Tomazoni, vai. Como que você não vai falar de feminismo numa obra que é sobre feminismo? Valeu, mostra a mochila aí. Mostra a mochila aí, então, rapaz. Caralho. Tem horas que é. Valeu. Mostra a mochila, você tá vendo, Alves? Mostra a mochila, mostra a mochila. Olha, cara, é insinuar que o cara é um criminoso, velho. Puta que merda. É foda, né, Alves? É, terrível. O Thanos da Shopee aí, querendo insinuar crime nos outros. O Thanos encarou o Hulk, cara. Quem é que esse cara encara aí? Esse cara encara ninguém, velho. Aí, a galera tá falando aqui, né? Do apartamentinho dele lá, né? Como diz o nosso querido Matias. O cara falou aqui, o LG, Vinicim vai ser o primeiro patrocinador oficial da Liga. Pois é, o que ele falou aqui, muita gente vai dizer, pô, vocês têm que processar e tudo mais. Mas não é assim tão fácil, tá, galera? Não é assim tão fácil chegar e processar e tudo mais, entendeu? Em alguns pontos não é tão fácil, em alguns pontos não é tão difícil também, né? Nesse caso aqui, poderia ser causa ganha, entendeu? Mas, velho, sinceramente, sinceramente, pra mim é muito melhor. Alguns não valem o esforço, né? É, demonstrar como esse cara é um hipócrita, como esse cara é um chorume, como esse cara é contrário a tudo aquilo que ele diz pregar, que é a paz, que é realmente uma vida harmoniosa, que é uma vida sem preconceito. Sabe? Um cara super preconceituoso. Esse cara aí é extremamente preconceituoso, entendeu? Não conhece a minha história de vida, não conhece a sua história de vida, Tony. Não conhece. Não sabe que a gente é do Nordeste, não sabe que a gente já passou fome, entendeu? Sede. O cara desse não sabe de nada. Ele é um preconceituoso de merda. Este cara aí, entendeu? Sabe? Então, na minha visão, é muito melhor demonstrar como esse cara é um hipócrita e realmente tem ódio no coração dele, como o Peter falou, do que a gente chegar e perder dinheiro e tempo processando um cara desse. Não é tão fácil assim, entendeu, galera? Porque é tudo uma questão de interpretação, tem a questão do juiz, tem os advogados. E a gente já, em algumas outras ocasiões aí, já consultamos advogados, já falamos sobre essas coisas, entendeu? Então é um processo que, infelizmente, não é tão, vou dizer assim, justo, né? Não é tão justo. E você também falou, né, Tony? Eu falei, né? Porque você leu o que você mesmo falou, né, se bem que eu li o que eu falei, né? Então é melhor você ler o que você falou, vai lá. Ah, não, o cara que eu nem conheço, que é a minha morte, cara, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo, né? O cara que eu nunca... Eu nunca fiz mal a esse cara, velho, nunca. Aliás, eu nunca fiz mal a ninguém, gente. Nunca fiz mal a ninguém na vida, tá? E se a gente ofendeu, não foi nesse sentido, claro. É, claro, mas desejar a morte, Elvis, eu nunca desejei a morte de ninguém. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, se a gente ofendeu as pessoas, isso acontece dentro do debate. Às vezes acontece ofensa, entendeu? Mas isso aí, Tony, realmente você falou, morte, desejar morte. É louco, velho. Desejar que as pessoas desapareçam na face da Terra, entendeu? É, cara... Falando nisso, quero mandar um salve aí para os mais de 1.450, nesse momento, seguidores do meu perfil lá no Twitter. Entrei no Twitter agora, galera, então tem 1.466, já aumentou. É isso aí. Então, obrigado aí, galera, por vocês estarem seguindo, me seguindo lá no Twitter, no X. É um prazer ter vocês lá, a gente posta, às vezes, muita coisa que a gente não posta aqui ou no Instagram, a gente posta, eu posto lá novidades para vocês lá no Heróis Mais, Tony do Heróis Mais lá no X. Vai lá. E lembrando, lembrando que aqui é o perfil pessoal do Tony, ok? O Tony bloqueia quem ele quiser, ok? Então, assim, agora o Heróis Mais lá, a gente não está bloqueando ninguém por enquanto. A gente nem bloqueia aqui. Outra coisa, mais uma vez, nós não apagamos comentário, tá? A não ser que seja um comentário muito ofensivo aí da nossa honra e etc. Aí a gente apaga. O YouTube está xingando, o cara xingando. Pô, vocês querem que a gente mantenha xingamento? Xingamento? Isso. Aí vocês são isso, não quero não. É, o YouTube, ele não distribui quando tem muito xingamento, ele não distribui nem o vídeo. E ele apaga também comentário, tá, o YouTube? Então, se você chegou xingando lá, se alguém chegou xingando lá com raiva de alguma coisa, foi cancelado pelo YouTube, tá? Foi apagado pelo YouTube. Teve um comentário que foi apagado porque estava xingando mesmo. É, eu apaguei um essa semana. Um comentário eu apaguei essa semana. Um, beleza? Então, a gente não apaga. É, lá no perfil do X, eu nunca bloqueei ninguém. Acho que também o Togata nunca bloqueou ninguém. Aí a gente não vai bloquear, a não ser que o cara seja muito pentelho, que a pessoa seja muito pentelha. Ok? Mas esse aqui é o teu perfil, Tony, entendeu? Então, só pra você saber, o Tony é do Heróis e Mais, mas você quer um perfil pessoal. Então, quando o Tony bloqueia uma pessoa, o Heróis e Mais pode estar seguindo, pode estar sem estar bloqueado de boa, entendeu? O Heróis e Mais ali está no debate. Agora o Tony não. O Tony tem o direito de bloquear o que ele quiser. Aí, inclusive, eu vou fazer o meu pessoal, porque o meu pessoal é o do Heróis e Mais, né? Eu transformei no Heróis e Mais, inclusive. Vou ter que fazer. Voltando sobre o negócio do school shooter de Chicago, né? O... O Wagner respondeu. Respondeu, né? Depois a gente expõe as merdas que o cara fala e ele faz videozinho vitimista, dizendo que só está sendo criticado porque é negro. Ah, vai falar. Será que ele vai fazer isso com esse nosso vídeo aqui, Tony? Será? Ah, foda-se, cara. O que ele quiser fazer... Porque, assim, a gente é negro e ele vai chamar a gente de Capitão do Mato, é isso que ele vai fazer? Eu quero, eu quero que ele chame. Eu quero que ele chame. É, porque... É. O que ele vai fazer agora? É. Entendeu? Eu não sei. Eu quero que ele chame. Eu quero que ele escale aí essas falas dele. Vamos lá. Agora ele vai dizer o quê? Além de dizer que vai querer acabar com a linha das nossas vidas, ele vai dizer o quê agora? Ah, eu vou acabar com a família de vocês todos. É isso que ele vai falar. Família de negros, né? Nordestinos. Quero acabar com a família desses negros nordestinos todos, a linha de vida de todos eles, dos ancestrais, de Adão e Eva. É isso que ele vai fazer agora. Porque a nossa família é super conservadora. É. Né? A nossa família aqui. Mãe, pai, irmãos, esposas, filhos, entendeu? Mas vamos lá. Maluco, continuando o Wagner, né? Maluco me comparou com os maníacos que fazem, né? Em escolas. Só isso. Exatamente. Só isso. O cara fez. Isso aí tá tudo documentado. O Wagner fez isso aí, já documentou. E é isso, cara. A gente tá fazendo esse vídeo. É isso aí, cara. É isso. A gente conhece. É guardar documento e na primeira hora que você esperar, aguarde, né? Quando o cara menos espera, chega a intimação na casa do cara. Bom, meu amigo, você tá louco? Olha aqui o que aconteceu. E aí tá ferrado, né? Fala merda na internet, é o que dá. Cara, a gente conhece o Wagner. Cara, muito educado, muito gentil. Da mesma forma do Peter, entendeu? O que eu vejo aí nesse tipo de gente, Tony, que faz esse tipo de comentário contra o Wagner, contra o Peter, é uma inveja tão grande, sabe, Tony? Exato. Uma inveja que esses caras têm do sucesso. É uma inveja que esses caras têm da autenticidade, entendeu? Da honestidade. É, da honestidade. Esse ataque que a Liga sofreu por conta dessa live aí com o Peter, é justamente por isso, porque, poxa, como é que o Peter, um cara deste tamanho, tá conversando com esses caras, né? É, exatamente. E é por isso que gera esse ódio, entendeu? Porque é tipo, é um sentimento que pega no Peter de inveja e também de ódio pelo cara. Sim. E acaba batendo na gente também, porque há também um sentimento similar. E aí gira tudo, aí o cara faz comentários neste nível. Exato, o cara pensa assim, poxa, esse cara nunca veio no meu canal. Esse cara não foi no canal do meu amigo. Mas claro, porque chama o cara disso, daquilo, outro. Como é que é debate desse jeito? Exatamente. O que a gente chama é os caras de cheirosos, porque eles são, entendeu? São queridinhos da mídia, né? É, a gente estava sempre aberto pra conversar com essa galera. Até que chegou um ponto que a gente falou assim, não, ninguém quer conversar com a gente, vamos fazer o nosso aqui. Entendeu? O que é um cheiroso, meu querido herói? Minha querida heroína? É o cara que é o queridinho da mídia. É o cara que é o queridinho de algumas empresas lacradoras, entendeu? Esse é o cheiroso, entendeu? Mas é isso, Elvis. Agora nós vamos pra outro perfil, que é o Nerd Lacrador Imagens. Ou Images. Images. Esse Nerd Lacrador, ele é um perfil que expõe os lacradores. Não é isso, Elvis? É isso aí, eu acho que sim, né? Ele falou o seguinte, Lil Vinicinho, ah, é Lil Vinicinho. É um dos maiores hipócritas do X. Além de culpar uma vítima por ter sofrido assalto, ter chamado a torcida do Palmeiras de nazi, zombou de Jesus Cristo. Agora quer julgar conteúdo alheio. Mas se for olhar o conteúdo dele, é se vestir de vandinha na Twitch e dançar. Entendeu? Cara, todo mundo faz o conteúdo que quiser, entendeu? Faz o conteúdo que quiser e tem público pra isso. Tem gente que toma banho de Nutella e imita fogo. É, fica à vontade aí, né? Citei público te consumindo, mantém isso aí. Mas também vim cagar regra pra outros conteúdos e ainda fazer palavras como aquelas, né? Chamar os outros de criminosos, aí é foda, né? Aí tem esse print aqui que a gente vai ler pra vocês. Sei que pra vocês, torcedores do Nazimeiras... Caraca, Nazimeiras, velho. Assusta ver preto, mas achei que já tivessem se acostumado. Cara, é uma vitimização nojenta, gente. Como é que um cara fala isso, cara, de uma torcida que ama os jogadores negros que teve, sempre amou os jogadores negros... Meu Deus do céu, só o que tem é jogador preto no Brasil, Zorny. É, um dos jogadores mais... Não, mas um dos jogadores mais queridos pelos Palmeiras é o Wagner Love, cara. Um jogador, o Wagner Love, um negão de tranças rastafares. Tá aparecendo a foto dele aí. Esse cara fez história no Palmeiras. E muitos outros, cara, muitos outros... O Júlio Baiano, o Júlio Baiano, negão, altão, zagueiro, fez sucesso demais no Palmeiras, Elvis. Muitos outros... O cara abre a boca pra falar isso. Elvis, é o Thanos da Chopi, velho. É o Thanos da Chopi, o cara dele. Mas o Thanos era inteligente, né, Tânio? É, por isso que ele é da Chopi, velho. Aí, continua aqui, né? 90% dos assaltos e furtos no Rio de Janeiro são porque a vítima tem cara de lerdão, né? Nossa, caramba, né? Isso aqui foi pesado, hein, velho? O cara é assaltado, o cara tá cheio de problema, o cara tenta divulgar pra alguém na internet, assim, eu não sou a favor de quando você tem um problema, você vai pra internet, mas o cara fez isso... Às vezes ajuda, né, Tânio? Às vezes ajuda. Tem algumas pessoas que ajudam, né? Já aconteceu. Mas aí vem um cara pra dizer que a culpa é dele, porque você é lerdão. Porra, velho. Foda. Aí, ele continua aqui. Dito isso, Jesus broxou e muito. Nossa, como ele é inteligentão, né? Falando mal de Cristo. Olha como ele é diferentão, né? É, diferentão. Falando mal de Cristo. Nossa. Muita gente quer aparecer pra ser diferentão, e aí acabam falando mal de Cristo, pra dizer que... Pô, tô na modinha. Que é inteligente, né? Que é inteligente, é diferente desses, né, fundamentalistas religiosos e tal. Aí o cara respondeu, que é isso, mano? Necessidade nenhuma de dizer isso. Sem brava. Aí ele foi lá e atacou o cara. É. Ele atacou, porque ele gosta de atacar, né? Chora, seu crente, lerdão, virgem, esquisito. É isso aí, ó. É isso, é isso aí. É isso. É o nível desse cara. É o nível desse cara aí no debate. É. Aí, cara, olha aqui, né? Isso aqui eu ri, cara. Isso aqui eu ri muito, né? Sabe? Aí no fim, no fim, né? Isso é um desejo, né? Um desejo oculto aí. Ai, meu Deus do céu. Coisa feia um... Aí, Tony, eu queria finalizar esse vídeo com esse Twitter aqui sensacional do... Sensacional. É, do Nerdola Vader. Sensacional. Isso aqui. Inclusive, aqui, né? O perfil do Heróis vai repostar. Tá sensacional mesmo, né? Olha aqui, tanto de visualizações e tal. Muito bom. É o Nerdola Vader, né? Nerdola Vader. Sensacional. Aí ele colocou aqui, né? Primeiro, P.U.I. desejando que os Nerdolas não tivessem crescido. Sim. Crescemos, né? É, eu lembro. Só o Heróis, né? Só o Heróis tem mais de 200 mil inscritos. Só o Heróis, né? É, fora os outros. Macho quase batendo 80 mil. Nerd de família também. E o engajamento. Graças a Deus, nós temos um engajamento. Tem uma galera muito engajada nos comentários. Um pessoal que, pô, acredita no nosso trabalho. É muito bom ter vocês conosco. Cara, nós somos muito gratos por vocês. E os membros? Muito membros aí conosco. Membros também, ajudando a gente e tal. Cara, sensacional. Vocês são sensacionais. Segundo, Borgo desejando a extinção dos nerdolas. Quando a gente fez vídeo sobre essa polêmica do Borgo, mais uma vez, ó. Uma prova pra vocês. A gente abriu o canal pra ele vir aqui e conversar com a gente. Só que ele nunca veio. Tá lá no vídeo. E antes, eu tinha chamado ele pra um debate. Chamei ele na live e chamei ele num vídeo nosso. Só pra vocês terem ideia que a gente sempre teve esta postura. Uma postura de debate, acreditando nos nossos valores e no que a gente acredita, mas sempre querendo debater. E aí, só pra completar. Sabe o que esses dois caras têm em comum? Acho que os três, eles dizem que a cultura woke não existe. Só que eles não vão pro debate porque eles têm medo de ser refutados. porque, no fundo, no fundo, eles sabem que a cultura woke não existe. Porque eles falam que não existe pra poder continuar com a sua turminha. Mantendo a sua narrativa. É, o negacionismo, né? É, o negacionismo. É o isso. Famoso negacionismo. Tem a cultura woke, tá vendo os filmes flopando, tá vendo a cultura woke nos filmes, na cultura pop encrustada lá. Mas, mesmo assim, Bob Iger falou, cara. Bob Iger falou recente... Não tem como. Cara, recentemente a gente fez um vídeo... Por isso não veio pro debate, Evers. É, recentemente a gente fez um vídeo lendo a matéria do Estadão. Pelo amor de Deus. É. A gente ainda trouxe uma outra informação de uma escritora americana que tá dizendo que o wokeismo não é de esquerda, inclusive, entendeu? Já tá jogando pro outro lado. Aí, em terceiro lugar, Zé ninguém falando merda, reagindo com vitimismo, agora ameaçando os nerdolas. Ambos quebraram a cara. Você é a verdadeira falha. Aí ele marca o cara, né? É, arroba... É, li... Li... Ah, sei lá. O nome. Li o Vinicinho aí. Tu não passa de um covarde. É o que a gente acredita também. Mas é. Mas é. E aí ele colocou isso aqui, ó. Esse tipo de pessoa deveria desaparecer da face da terra. Esses canais de ódio fazem barulho e não mereciam audiência, né? É, canais de ódio. Onde é que tem ódio aqui, cara? Pelo amor de Deus. Tem debate, né? Tem debate. Tem a nossa opinião, né? Mas essa é a narrativa. Quando fala aí ódio, é a narrativa deles pra poder adicionar um gatilho de um monte de gente aí. É isso aí. Se dependesse de mim, eu acabava com a linha de vocês. Não ia ter vocês. Essa era a expectativa desses três. E qual é a realidade, meus queridos heróis e heroínas? O Peter, gostando você ou não, é um dos maiores canais do YouTube. Um dos maiores canais no segmento de cultura pop. É um nerd, é um nerdola. E tá aí ó, já fez live com a gente lá na Liga Nerdola, já falou defendendo os nerdolas e sendo contrário à cultura woke. E aí também... Falou que existe cultura woke, porque ele sabe que existe. Exato. O Peter é um dos caras que não está fora da realidade, entendeu? Exatamente. E ali eu acho que o mais importante, a gente arrecadou mais de 80 mil para as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Isso é pra mostrar a força dos nerdolas, a força dos nerdolas. Porque... A força é de vocês, cara. De vocês. Essa arrecadação aí foi vocês, cara. A gente só foi um veículo pra isso. Mas foi você aí que tá aí do outro lado que fez isso aqui. Você que se considera nerdola ou que não se considera nerdola ou é só um espectador aí do nosso conteúdo. mas é você o grande protagonista desta guerra cultural, tá? E eu espero que você continue do lado certo. É isso aí, Elvis. Então, o Thanos da Chopin, né? Isso. Thanos da Chopin aí. O Thanos da Chopin é um brincalhão, é um humorista, né? Nossa, cara, ele tá de vandia ali e é muito feio. É muito feio, pelo amor de Deus. Mas essa é a intenção dele, né? Ser ridículo mesmo, né? Ele é ridículo demais. Fala as ridículas. Fala as ridículas. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Não esquece que aqui no comentário fixado o Tom Dimas tá esperando você. E esse é sério, viu? Esse realmente tem honestidade e segurança no trabalho de verdade pela internet. Aqui no comentário fixado, o WhatsApp do Tom Dimas, ele tá esperando você. Mais um vídeo, Elvis Ventura. É isso aí, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Valeu, Thanos da Chopin. Está no ar Heróis e mais! Mais! Mais!